Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay, links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ativa o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui o Faleu5 trazendo mais uma gameplay e dessa vez o meta que não se vê o Duel Bot aqui com o Eterno, mano. Timo e Cassiopeia. Fala aí Eterno. Fala galera, beleza? Vamos ver o que vai dar nesse Duel Bot aqui. Só confia no veneno. Tem que dar bom, mano. O cara vai estar com metade da vida, ele vai achar que ele não vai morrer, mas ele vai morrer. Deixa eu ver aqui, o que a gente vai pegar? O EZ, mano. EZ e Taricão, mano. O Taricão é muito chato, mano, pelo amor de Deus. Por falar nisso, eu estou jogando de trovão aqui, mas, mano, não era para estar de trovão, né, velho? Eu estou de toque, mano. Eu estou de toque, né, agora. E eu estou de toque, ainda bem, troquei não. Deixa aí nos comentários sugestões de Duel Bot. Pode ser no meta ou sem estar no meta mesmo. Ou mid jungle ou top jungle para a gente fazer. Deixa aí nos comentários aí que a gente vai dar uma analisada. O que tiver mais viável a gente faz. E acho que vai dar bom, mano. Isso aqui vai dar muito bom, cara. O que consiste isso aqui? O Timo, ele... Ih, eu tenho que botar aqui. O Timo, ele vai ter a passiva do E dele lá, que vai dar veneno. E, então, o meu E vai dar mais dano, porque o meu E dá mais dano quando o cara está envenenado. E ele vai ter o Q também. Então, vamos ver no que vai dar aí, mano. Acho que vai dar bom isso aqui, hein. Vamos lá, vamos lá. Eu também acho que vai dar bom. O Palha aqui tem um Azir, mano. E o Taric é bem chato de enfrentar. O Varus é counter de Azir, mano, se ele souber jogar, mano. Não, é. Eu digo assim, late game, tá ligado? A gente entrar, tá ligado? Isso é verdade. Tem Irelha, mano. Caralho, que triste. É, vai machucar muito a gente. Ih, caralho. Nem abri o Skit, tô apertando o Skit aqui, pera aí. Mandar uns tapinhos ali. O negócio é esperar aqui o level 2, gente. Depois do level 2, a gente já dá aquele alim absurdo. Caralho, cliquei no minimapa lá no top, mano. Quase que eu vou pra lá. Que é sucesso. Não é que esse time é essa skin do Timo, gente. Deixa o like aí pela skin do Timo, porque essa skin é muito bonita. Deixa o like aí também pela minha skin. É, skin do Five, mano. Pela minha não skin. Sabe qual que é a sua skin, Five? É a clássica, velho. É skin do Faker. Ah, porra. Porque o Faker não usa skin, tá ligado? É, tá ligado. Tem o Ard pra colocar aqui? Eu coloquei ali atrás do Blue pra não roubar. Aí eu vou pokeando ele que ele vai se esconder no mato. Espera aí, já vamos. É que eles tão puxando, pô. Se eles puxarem, não precisa botar, não. É. Tá invisível, né? É, invisível. Não, pelo menos, invisível. Invisível. Ele tá puxando mais que eu. Vai ficar aí, minha arma. Pô. Fica aí, tá suave. Ih, mano, eu já peguei tudo. E aí, sabe que eu tô aqui. Vamos aí, também. Ah, peguei dois agora, mano. Ai. Toca o Q deles pra matar toda hora. Olha, ele tá chegando, hein. Tá ligado? Ele só vai pra cima. Pegou. Sai do veneno. Eu tenho incendiagem. Morreu. Nossa, ele não vai morrer, não. Ele não vai morrer, não. Ele não vai morrer, não. Morreu. O veneno. Ah, não. Meu Deus. Não sei. Ah, você ia morrer. Eu ia morrer. Era dano consecutivo, então ia dar mais dano. Pelo menos ele ia morrer, ele ia morrer. Eu achei que dava, tá ligado? Ah, peguei. Eu sou o mestre perder catapulta. Pior que a gente gastou um flash. Ih, caralho. Tô sem mana. É. Abagou a conta. Caraca, isso. Você viu o range disso? É. É porque ele veio correndo. Sai, sai, sai. Na pontinha. Não, mas o que pegou foi o do Tariq, eu acho. Não foi o dele. Não, foi o dele. Foi o dele. Foi o dele? Foi. Ih, mano. Começaram uma porra de uma festa aqui. Ah, meu Deus. Nós vamos voltar de bota, mano. Eu trollei também esse flash, mano. Esse flash pra dar dano, gente. Nunca faço isso. Na casa, mano. Na moral. Já tinha dado bom com o Exil, porque você tinha gastado tudo. O Tariq também gastou flash exaust. Já tinha tudo perfeito. Mas não. Você quer mais. A pressão é ruim. Quer matar todo mundo. A ganância da menina. E aí, usa aquele flash pra dar dano aí. O que é que dá? Talvez o Exil não ganhou nada com isso. O problema é que eu fiz você perder o curado todo, tá ligado? Ah, GG é eterno, mano. Na moral. Confia, cara. Confia, cara. Cara, eu tô chegando na lane ainda. Fica calma aí que eu não tenho... Ó, tô chegando, hein. Que que é isso, hein? Nananã. Que bosta. Ai. Ó, level 3, hein. Agora vai. Agora vai ser sucesso. Ele tá 2, mano. Ele podia... Vou bater nesse cara aqui, véi. Meu Deus. Ah, um Qzinho teu e ele morria. Uhum. Eu tava sem o Q, eu acho, hein, de novo. Eu tô com ele aqui ainda. Relaxa, relaxa. Pior que só o Q não machuca, mano. Eu tenho que dar um Q, dar um hit básico. Opa, peguei. Aham. Meu Deus, meu vizinho tá gritando muito. Tá ouvindo aí? Sem o que do céu, mano. Caraca. Ficar spamando esse Q no mato aqui. Bora. Tá dando barro. Tá dando barro que você. Uhum. Ficar mais atrás aqui. Eu acho que eu vou ficar só no farm, mano. Na moral. Achei a crescer é um... Vira, vira, vira. Tá sem mana, tá sem mana. Neze, 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 Neze. Que deu. Vê, carinho, carinho. Matou, matou? Matou? Cadê? Tá bom. Ai, não. Corre. Caricão não dá, não. Tá bom, porque a Q foi por você, tá ligado? Uhum. A Q veio pra The Carry, tá suave. Ih, tô de red, mano. Tá sem mana, hein? Uhum. Tô de red, rapaz. Tô chegando, tô chegando. Galera, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixa nos comentários aí também. Acho que você já falou isso já, né? Deixa os campeões também. Vem aí com vocês. Valei, valei, valei. É. Top jungle. Pode ser tanto new meta assim, com veneno, como normal também. Meu Deus, eu ri o Leste, perdi uma na toa. Eu tenho pouca mana, hein? Dá pra lutar não, hein? É porque eu tenho muito minion, eu não quero ir baixo. Esperando, esperando o carinha chegar. Ah, é, ele tá vindo. Tá vindo, mano. Meu Deus. Ele caiu, mano. Nossa, moleque. Eu vou morrer de qualquer jeito. Tá bom. Matou. Vocês matam. Eu tô de red, ele morreu. Vai de red mesmo. Só o hit básico. Ó, que malandro. Caraca. Ele ganha... Ah, pegou as duas kills. Pegou, mano. Caraca. Vacilo, mano. Foi mesmo. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa meu ADC forte, Luca. Fala com ele. Tá suave. Abre aspas, ADC, fecha aspas. Tranquilo, eu tenho três assistentes, tá bom. Porra, evite com a tapa, pode pegar. Eu vou farmar isso aqui. Tenta só... Ah, tá. Só a last. Ó. Cadê? Deixa eu ir aqui, ó. Gota... Nossa, sério isso? Gota e bastão, bastão, mano. Que bom. Muito bom. Ruxa o rely mesmo, que eu vou ruxar a máscara. Aí você dá lentidão e eu dou veneno. Ih, mano, agora começaram a soltar falas. Pelo amor de Deus, hoje tá falado, mano. Caraca. Tá tenso aí? Tá. Vai ser bando. Deve ser polícia invadindo alguma favela aqui. Tem um monte perto. O que mais tem é favela aqui. Que isso, rapaz? Sério, mano. Só os tiros, pô. Eu moro no morro, mano. É. Porque não é favela, não é assim, mano. Só tiro o par, só meu treladão. Me lembrou o Natal do Brooklyn e do Chris, tá ligado? Ah, isso. O cara aqui é assim, final de ano, cara. Ano novo, tem que ver. A bala come, mano. Pra comemorar. Ah, mano, eu dei o hit básico. Nem deu dano essa bosta. Ele pegou seis. Deu ruim. Corre negado, cada um por si. Vocês também, filha. O cara tá farmando bem, mano Eita Ah, mano Eu quero dar o hit base, só que eu tô com medo é disso aí, ó Não quero ficar spamando o quê? Morreu Matei Meu Deus, já flechei, usei coragem Relaxa, relaxa, relaxa Ih, ih É a Irelia Ué, ué, ué Pro lado Vira, 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 vira Não, não consigo, não consigo Matei Isso, corre pra aí É o quê, filha? Que feio Agora a gente mete o pé, fudeu Me ajuda Paga a conta, paga a conta Paga a conta Valeu Paga a conta pra mim aí, deixa eu ir embora Não, não, não Suporte é pra isso, né Não, tu pode ver que ele escolheu um alvo Tinha os dois Ele sabia que você tava ali Ele falou Poder secar seu pé Eu vou no tiro Na moral, eu tinha que ter te trollado Tinha que ter ficado invisível Aí você ia, ele ia correr pra trás de você E depois eu fugia Não, pô, que isso Suporte é pra essas coisas, cara Tá louco Sorte que eu vacilei ali Que eu não lembrei da minha invisibilidade Ia dar muito pouco Mas eu não ia conseguir me matar, tá ligado? Aí, 304, mano Tá muito bom Aí, eu tô falando O maluco tá farmando bem, mano Eu tô farmando muito mal, maluco Tá com o mesmo farm Não, eu vou mudar isso agora Vou cagar esse mapa todo Não, caga a jungle aqui Pelo amor de Deus Esse ecarim tá igual naquele vídeo Senhor do céu Rapaz, já tem trauma de ecarim Você tá ligado nisso, né Pai o desvio que antes de você chegar perto dele Ele já te deu 3k, tá ligado? É Tranquilo Ok Tchau 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 Morreu Muito bom Na moral, o ult do... Do Taric, pra mim é uma das ultimas roubadas desse jogo Na moral Eu também, acho também O bagulho eu falei também O bagulho é absurdo Gosto dele não Eu já perdi um jogo já que era de Robocombo por causa dessa ultimate do último adversário. Toda vez que a gente dava o Robocombo, que era pro cara sumir, tá ligado? Ele usava ultimate e salvava. Acho que se a gente for naquele mid-line, dá bom, hein? Dá aquele vários-line. Volta aqui, Minions. Vocês são meus. Ficou a sua pé do split-push? Não paro não, hein? Cai dentro, cai dentro. Vem cá, vai dar em sec aqui. Ih, caraca, nem tô olhando. Tava olhando o minimapa aí no mid e os caras chegando aqui, mano. Nossa, olha o dano que eu já dei dele. Meu Deus, tô com medo. Como que eu errei isso, mano? Qual é o talicão? Qual é o talicão? Nossa, mano! No último segundo! Meu Deus, matei. 50, 30, 12, 29. Matei. Matei. Ah, mano, no último segundo o Kareem me matou. Ah, morri pra irar, olha lá, eu acho. Triste, mano. Tô sem flash agora, hein? Ah, magoou, velho. No último segundo eu morri, velho. Eu dei um hit básico, o Q. Aí na hora que eu dei outro hit básico, ele me deu um Q. Pegou na pontinha, eu morri. E Evelynn chegou. Nem consegui olhar, tava trocando lá. Pelo menos o Olaf ficou um pouquinho free ali, que a irália desceu. E aí, meu, tá no mid? Peraí, ele vai pular em cima de você toda hora, né? Já tá pulando, né? Mas eu nem tinha mais o Z, eu gastei. Você morreu só agora, velho. Não tá ruim, não. Não, tô forte, pô. Fechei healer e tô com outro bastão já. Você vai fazer o quê, hein? Vou fazer o bastão. Fechar o item. Ih, vou fazer o bastão. Fazer o item da gota, pô. Terminar a gota logo, pô. Senão eu vou fazer igual eu sempre faço, tipo. Eu estaco e não fecho o item da gota nunca. Caralho, tem um Z de manobra aqui, mano. Tô trolando. Tô pegando, tô descendo. Vou pegar ele por trás. É, ele tá de manobra. Tem que me zonear, mas se pegar por trás... O Ecarim tá atrás de mim. Mas relaxa, só vai, só vai. Ixi, vai não. Tô morto já, só aceito. Consegue vir pra cá? Ultimate. Ah, ele me deu Fier. Ah, é saúde dele, mano. Ele vai me jogar pra trás. Ele tá sem flash. Você só olha essa carinha aí. Tô mista. Ai Deus. Morre. Morreu. Matar o... Não dá. Caralho, o Tarik é muito... Mas por que eles não foram pelo rio? O mate dele é absurdo, mano. É ridículo. É, muito forte, mano. Vai, rapaziada. Vamos ver. Ih, mas é uma esmachadinha do Alaco. Vamos ver se vai longe. É, foi longe. A gente tá achando que ele tá sozinho. É. A gente tá sozinho. Caralho. Eu não viro nenhum, gente. Eu viro nenhum. Mata ele. Tem que matar, filho. Mano, a merda tá voltando, hein. Tá eu vivo ainda. Ele não mata a Irelha, não, hein. Me envio. Deu mole. Ele podia ter esperado. Ah, ele podia ir pra você, mano. Ele jogou as bombinhas. Ele veio as bombinhas. Tinha bombinha aí na 3? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô tentando ir aí, hein. Só que eu tô longe. Mas... É muito bom. Ele viu minhas bombinhas, tá ligado? Por isso que ele veio pra essa direção. Uhum. Eu que tava cheio de cogumelo ali. Se ele fosse pra cima, ele teria morrido. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Eu tô drag ali. Vamo fazer ele? Bora, mano. Depende de onde. Não depende de mim, não. Por mim, eu faço todos, filho. Da nuvem, da montanha. Da cachoeira. Qualquer coisa, mano. Se eu tiver, eu tô fazendo. Na cachoeira tem isso? Não sei. Sei lá. Acho que eles vão fazer ainda. Meu Deus. Meu Deus, meu W não sai. Vai acabar a minha mana. Tem smart. Não tem smart. Agora ele tem. Não, a gente faz. Aqui, ó. Tranquilão. Só dou de um ult aqui na cara do maluco. Bora. Preciso de blow. Eu sei que o blow não é pra mim, mas... Me ajuda aqui. Preciso de blow como se eu fosse um mid. É, mano. Eu vou acabar a minha mana aqui. Vou guardar, hein. Vai dando veneninha aí. Bora. Tá dando bom, tá dando bom. Vou fazer o item já da gota. Cadê? O que eu ia fazer agora? Eu acho que eu vou fazer... Vocês viram, não para de farmar, rapaz. Ele tá só no full farm, rapaz. É. Vai precisar um pouquinho mais ou mais que ele. Eu vou querer levar a nossa torre. Tem que chegar lá correndo. Vou até deixar uns cucumbi na nossa beirada dessa torre aqui depois. Acho que não leva não, mas ele desistiu. Ah, não. Tá lá e lá. Show na manopla, filhinho. O problema é que essa Irelia tá muito na frente do Olaf. Vai ser meio complicado. Nossa, vai precisar mandar ele. Então vai, Vários. Confia. Caraca. Tinha um Olaf aqui? Tá. Onde que ele veio? Aqui, vem, vem, vem. Eu acho que o carinho vai vir por aqui. Tá no Red. Nossa, a vida que eu tirei já. O problema aqui é o... Nossa. Onde você quiser, tá? Droga, eu não tinha ult. Ah, tá explicado. Vai, Caetano. Não tinha ult. Eu flechei pra ultar, cara. Sinceramente. Eu também pensei nisso. Eu falei, não, ele vai... Ah, morrer. Beleza, vou morrer, tá ligado? O problema é que chegou o Azir também, tá ligado? Aí eu me dei mal. Vai dar um dano. O Olaf mata. É, ao máximo. É. Leva um pelo menos, filho. Ou não. Nossa, esses foda do Taric. Ah, ela não matou a Evelyn. Meu Deus. Mente do Taric, velho. A gente mete OP do caramba. É, mas ele ultou depois. Nossa, é Insec. Ela mata um. É. Nossa, é Insec do amigo. Rapaz. Ah, se ele não toma esse stun, hein? Dá pra ele levar os dois. Ah. Quase deu bom, quase deu bom. Tô me se estendendo muito na joga dos caras, hein? Se matando à toa. Deixa eu ver. Eu jurei, tá ligado? Eu jurei que, tipo assim, que a gente ia cercar ela. Chegou o Azir do outro lado ali. Me lascou todo. Ah, o Olaf nasceu. Eu ia no top. Mas ele nasceu. Tava tirando a visão dos caras, tá ligado? Como suporte, né? Sem tirar as visão. Não entendi. Tem que fazer decreto, tem que dar dano. É. Mil e uma utilidade, filho. Seu 21, rapaz. Fez bombinha pra lentidão. Eu tô aqui com a coisa. Solo você não vem, né? Ó, ó. Sai quando você quiser. Eu tenho que incendiar já. Só o slow. O cara vai me matar só de... Calma que eu vou voltar. Voltei. Ih, ficou safado ele. Tô com medo do cavalo me atropelar. Mas a minha spot já tá sendo usada aqui, já. Calma aí, calma aí, Nelly. Tô gravando. Marquei. Eita, meu deus. Eita, meu deus. Ele vai entrar de R. Matou, matou, matou. Morreu. Morreu. Morreu também. Sem condição, mano. Sem condição, tá ligado? Só, só, só sumir. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai, filha. Só vai, confio que eu vou. Morreu. Mata vários. Matou, muito bom, mano. Agora deu bom, hein? Agora a gente olhava. Meu deus, a Irelha, não. Por favor, sai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá que ele ia dar bom. Ai, meu deus. Sai de mim. Vai, vai, vai. Ah, não. Alguma coisa ativou ali, deixa eu ver. Ah, não. Esse cara tinha uma hack. Mano, ela já tá de semblante, mano. Eu vou fazer até o cajado aqui, velho. Também tô achando que eu vou fazer, mano. Tá aqui, ele vai solar ainda? Olha o vários, olha o vários. Só nos Drifts, mano. É, eu vou ter que fazer o Void. Fazer o Void mesmo. Vamos lá, vamos lá. Jogar uns cogumelos aí. Ah, eu tenho que segurar aquele bote, velho. Mas tá bom, eu tô muito forte. Ih, mano, eu já... Ih, o que foi isso? O que foi isso aqui? Eu acho que ele pensou, pô, vou levar lá, né? Apareceu você ali, não vou mais não. Ele tava low, né? Deve ter que eu saber que ele tava low. Ele tava full. Sei lá, era Irelha, tava full, pô. Não tinha por que ela ter cancelado isso. Sei do lado. Vai direto pro seu blow. Isso aí, pô, tá esperto, né? 6 segundos. Ih, ó, faz um cogumelosinho aqui. Dragon 30. Fazer esse aronguejo aqui. Se o cara entrar aqui, mano, ele vai tomar um R na cabeça. Agora, eu quero pegar esse arzinho, irmão. Não é porra. Olha, esse realzinho. Só não tem flash. Hum, calma, bombinha, vem comigo. Ah, ele quer ir pro drag. Vamos pro drag. Seguir, ele queria ir lá embaixo. Tomar uma ardezinha aqui. 7 segundos. Vem com ela. Também que vai dar bom. Acho que eu consigo dar dano neles ali fora, hein? Meu Deus. Ele entrar aqui vai dar muito ruim. Só que ele vai entrar por aí, eu não vou conseguir voltar nele. Pai, se for fazer, tu faz o stay logo. Não, eu vou voltar nele agora não. Aí, ó. Meu Deus, cara. Olha. Meu Deus, vai, vai. Mano do céu. Nossa, os caras ficam muito low. Vamos odiar aqui. Ela vai nascer. Ué? Quem é que tem GA? Do nosso time? WTF? Chega o time deles. Ou morreu. É, o nosso time. Eu também achei, mano. Não, é do deles. Não deu ruim, não. A gente pegou o drag. Ah, não. É o Olaf. É o Olaf que tem GA nessa porra. Eu nem vi, mano. Eu tô esperando o cara nascer, mano. Eu também vou. Amarradão de alguém o quê? Tem que virar nele. Meu Deus. Vamos fazer uma penetração logo, porque eu não tô nem dando dano nesse arena direito, né? É, eu já fiz, mano. Você já fez, já, né? Demorei pra cá. Não, eu tava fazendo... Eu tava fazendo outro item já. Eu parei, voltei e fiz ela, porque senão ia dar ruim. É, olha o carinha, gente. Tá vendo, ó? Olha a build do Icarim, da Irelia e do Tarik, tá ligado? Tá absurdo pra nós dois bater. É, mas também é aquilo, né? Tipo, é uma EVA e uma Cassiopeia. Late game é muito forte. É, verdade. Um time ainda, né? Um time... É, o time que tu vai tá fazendo dano. O time suporte é pior que o Lux, gente. Eu ainda prefiro o time, na moral, eu odeio o Lux, suporte, cara. Na moral. Sério, hein? Sem brincadeira. Fazer Leandre agora que vai dar bom. Cara, eu acho o nosso time muito melhor, cara. É, o nosso time também é melhor. O negócio é o Varas encaixar os poucos, tá ligado? Olha lá, olha o dano que ele dá na Irelia. E eu nem tô com o item ainda, hein? O problema é que do mesmo jeito que eles tem poke, a gente tem poke, eles também tem. O Red vai nascer, mano. Dá pra gente roubar isso aqui. Acho que eles vão toque, hein? Pode incendiar, pode flash, pode tudo. Tem que ver se a gente não tá chocando o Ard. Calma aí, deixa eu botar... Vai, 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 vai. Pega, pega. Nossa, mano, que medo. Não vou não, porque senão ele vai virar na gente. É, nem ser quem tá ali, puxa o bot. Puxa o bot. Fica com o... Eu já ia falar, nem ser quem tá ali, tá ligado? Fica com o... Com o time aí. Ah, mano. Ah, mano, na hora que eu cliquei o dedo no F, tá ligado? Quando eu encostei o dedo no F, ele ultou. Eu não queria ter usado o ultimate, usado o flash, mas... É, que era tipo assim, ah, não vou usar flash não. Porra, era melhor eu ter usado, mano. É, tá ligado? É isso mesmo. Eu achei que eu ia conseguir esquivar, mano. Eu sou bom pra esquivar no skillshot, velho. Eu maldade pra esquivar. Só que faltou um milímetro, tá ligado? Eu não acreditei que ia pegar. Aí foi quando eu pensei... Quando eu cheguei a encostar, assim, o dedo já tava em cima do F. É, eu acho que eu tô sendo fechado. Aí eu não apertei. Não tô, não. Aí eu aperto aqui, tô apertando toda hora. Aí eu aperto aqui, aí eu saio na base. Meu Deus, a rapaziada é descendo. Pesada, pesada. Nego quer sacar seu pé a descendo de qualquer jeito. Hum, acho que ele... Ah, meu Deus, estamos fechados. Pega, pega ele. Vou matar ela, pode ir, pode ir. A zona de fuga dela tá muito negócio. Pô, mano, tiraram meu cogumelozinho ali. Só vai, só vai. Ultimate, ultimate. Meu Deus, eu não quero ganhar aquela situação. Eu não quero gastar meu ultimate. Não, mas tá que nem eu com o flash. Se eu não uso, aí ele morre. Matar eles de... Olha, olha, olha. Tocou. Ih, mané, eu tô chamando o Baron. Só fui. É Baron que eles estão chamando? Mano, tem um Azia atrás de mim aqui, viado. Ih, segura eles aí, sai correndo. Olha o ultimate. Nego só sabe dar R em mim. Ih, segura eles aí. Pô, o Baron não veio. Só faz, só faz, só faz. Caraca, por que ele não vem? Também não tô entendendo, não. Entendi, por que ele não veio lá? Vários também, sai Evelyn. Morreu. Meu Deus, não acredito. Agora vai, agora vai. É, tem que fazer, senão eles vão vir aqui, que eles já viram. Deu bom, deu bom. Meu Deus. Alguém pagou a conta e não fui eu, ainda bem. Ih, pagou não, mano. Saiu, muito bom. Vou pegar meu blue de novo. Ih, mané, corre. Boa. Nossa, ele deixou pra não ter o veneno. É, não entendi não, ele tinha que ter dado um hit básico. Essa é a graia daqui. Tô esperando pra levar o mid. Esse T1 caiu. Eu não tenho um ult. Nem vou pra ele. Ele já deu um dano já, ó. Vou só voltar. Vou deixar o blue de novo, em casa eles dá dive. Leandr, falta 50, 40 de gold só. Nossa, mano. Poxa, essa gente vai ser do portais, hein. Uhum. Ih, mais um pouco, matou, muito bom. Caralho, Minion, me trollaram. Volta aqui. Drag mais na C, já. Drag de 35, mano. Tá vontade de IB. Tá vontade de IB. Leandr, bora. Agora eu tô muito grande, mano. Que inveja dessa wave do bot. Meu Deus. Mas ele não vai pegar? Ah, pensei que ele ia voltar. Mas ele gastou ultimate em mim, mano. A Evelyle tá indo por aí, ó. Já vai. Vira nele. Tem red. Olha, ó. Drag nossa, hein. Fechar o cogumelozinho aqui de novo. E do nosso? Só faz aí. E olha lá, eu solo. Eu solo. Meu Deus. Eu sou o time do suporte, meu amigo. É, meus caras... Pode ser me solo. Pô. Entendo, senão. Entendeu esse comentário aí, Pai? Não entendi não, cara. Eu solo. Não sei porque ele tá se vangloriando, não, mas... Ah, agora eu tô de cajado. Agora me solo. Vou fazer um bagulho bem arriscado aqui, hein. Mas... Hum. Já vi, ó. Ó, arriscado. Já lido de cara com o Aziz aí, ó. Aí ficou naquela. Vou, não vou, vou, não vou. Os dois, tipo. Tô com medo do outro. Que a gente não usou até agora. É, o palha é isso, ó. Normal game é isso. Não consigo machucar o Aziz, ó. Olha isso. Eu não sei se você der um flash R aí, hein. Cadê aquela play? Não, aqui não. Aqui não. Aí, ó. Obrigado. Relaxa. Relaxa, relaxa. Mano, ela vai me matar. Vai não. Vou curar aqui. Dou meu ult pra te salvar, hein. Tá vendo? Nossa, ultimente. Isso aqui é trabalho em equipe. Tô vendo. Isso aqui é trabalho em equipe, rapaz. Vou até dar um B aqui rapidão. Nossa. Tô chegando. Ah, mano. Tô trolando. Leva a torre, leva a torre. Dá pra matar ainda. Claro que dá. Focar a torre, foca a torre. Focar a torre. Você vai morrer. Você vai morrer. Nossa, viado. Pô, vou morrer o quê, rapaz? Você saiu com nada. Tudo calculado. Tudo calculado. Se você morrer pra torre, velho. Porra, eu tô meio instando ali, mano. Vai, Evelyn. Nossa, Evelyn deu de cara na torre. Como assim? O que tá acontecendo? Tá vendo quem morreu pra torre? Falou que ia morrer pra torre, pô. É, Olaf, é melhor você correr daí, que você vai perder esse jato, né? Ah, ele levou o Minib, rapaz. Ah, e tem Red deles aí, cara. Tô puxando o top. Olaf tá segurando lá. É, isso que eu vi. Vou puxar esse lote aqui. Ah, se ele acerta. Caraca, é um VAR de Decra? Caraca, tem um VAR de Decra do nosso time. Ah, qual é, velho? Não tive escolha, mano. Ele me cercou de uma maneira que só tivesse flash, pelo menos. Nossa, eu tirei a vida 2.000 toda, velho. Ih, mano. Daqui a pouco vai fazer rabadão, hein? Vou fazer rabadão agora. Acho que eu vou bot, hein? Deixar esse Olaf aí no top. É um VAR. Ele veio a casa da torre, tá ligado? Eu devia ter batido na torre. Dois hit, eu levava. Mas ela vai cair, hein? Uma cogumelosinha ali fazendo a diferença, olha. É tão bom quando você tá morto, tá ligado? Você ainda recebe gold. Dá dois hit lá, mano. Não sei se você leva ela. Eu acho que ele tá solo. Eu defendeu o Red. Você mata ele, dá R logo e mata ele. É isso, antes que ele outra. Aí, ó. Esse fio de brinde. Porra, peguei um de brinde, mano, aqui. Ih, irritei errado. Matei. Matou ainda. Ih, ele vai lá de volta. Vai pro triplo, vai pro triplo. Confia, confia, confia. Confia. Confia, não. Azir. Azir, Azir. Meu Deus, meu Deus. Não é carinho maldito. Meu Deus, cara. Falei ainda, falei ainda. Falou pra não ir, né? Ih, mané, caiu. Arriscado. Tá me ouvindo? Tô, tô. Caiu aí não? Caiu pra... Ah, voltou. Caiu e voltou, mano. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Corre dela, feno. Ela fica pra cima. O time tá chegando. Baita, baita. Voltou. Pegou. Se eu fosse, eu roubava a kill, mano. Na moral. Acho que era bom puxar o bot, hein? É isso que eu ia falar. Dois hitszinhos lá, três hitszinhos. Ah, mano. O ardor aqui. Tá trollando. Três hits eu levo. Se eu tivesse de elixir, pelo menos. É, a wave tá grande lá, hein? Olaf leva, eu acho, hein? Caralho, meu mouse bugou aqui. Não consigo olhar. Não dá. Tá muito arriscado. Nossa, aquela wave lá é muito grande. O cavalo tá segurando, mano. A wave do bot é muito grande pra todos os meninos segurarem. Pô, eu nem vi, mano. Vai morrer tudo pra torre. Pegou o blo. Pô, esse blo tá cuidado, né? Não morre. O cavalo tá absurdo, hein? Tá, porra. Ó, ele fez tudo de vida, mano. Todos os itens dele. O bom que... O bom que ele não vai dar tanto dano daqui a pouco. Mas... Tipo, ele chega perto, eu não consigo fazer nada. Dois low nele e ficou colada nele ainda. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Dois hits. Não, não é se a torre cai. Se a torre cai. Aqui, ó. Só vai. Ó, matando. Ele deve ficar muito triste, mano. Hum... Dá de cara com o seu R. Tô bem low. Vou ter que dar uma boa moral aqui. Caraca, esse é muito chato, mas não mora. Na torre que é o boninho que eu mais gosto. Você consegue dar um hit ali na torre e sair? Acho que é perigoso. Dá um hit? Não, dá um hit? Não, Irelia, Irelia. Não dá, não. É. Deixa o Olaf puxar top lá. O Midian vai puxar saindo. Meu Deus, chuta nele. Ele vai morrer. Vou cair. Só vai, só vai, só vai. Não para, não. Foi agora, filho. Tem assistência ainda, filho. Jogão, filho. Jogão, filho. Você é o melhor descer do mundo. Cruz criada. Ai, meu Deus. Toda hora a torre vira em mim, cara. Tem um monte de gente... Foca a torre, foca a torre. Porra, tem um monte de gente. Eu vou estar nessa porra aqui mesmo para dar slow. Errei tudo agora. Meu Deus, mata esse cara, cara. Agora mata ele. GG. GG, mano. Eu não jogo 400 de AP. E nem estava de rabadão, hein. É, eu faria rabadão agora. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da partida. Estão jogando aqui com o Eterno. O canal dele vai estar aí na descrição. Dá uma moral lá para mim. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí que vai me ajudar demais na divulgação do vídeo e do próprio canal. Se não é inscrito, está assistindo o canal pela primeira vez. Se inscreve aí para ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Estou postando vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis. Tchau.